Eu fui um tapa lá no morro da mangueira, uma cabrocha me falou de tal maneira. Não vai fazer como fez o Cláudio Nor, para sustentar a família, foi mais caro estimador. Não vai fazer como fez o Cláudio Nor, para sustentar a família, foi mais caro estimador. Oh cabrocha, vai ladeira e tento com a minha vida, vai procurar um trabalho e corta essa língua comprida. Eu fui um tapa lá no morro da mangueira, uma cabrocha me falou de tal maneira. Não vai fazer como fez o Cláudio Nor, para sustentar a família, foi mais caro estimador. Não vai fazer como fez o Cláudio Nor, para sustentar a família, foi mais caro estimador. Não tem água na mangueira, é um pau pra virar. É duro sobre ladeira, para inseguro namorar. Eu fui um tapa lá no morro da mangueira, uma cabrocha me falou de tal maneira. Não vai fazer como fez o Cláudio Nor, para sustentar a família, foi mais caro estimador. Não vai fazer como fez o Cláudio Nor, para sustentar a família, foi mais caro estimador. Não vai fazer como fez o Cláudio Nor, para sustentar a família, foi mais caro estimador. Não vai fazer como fez o Cláudio Nor. A CIDADE NO BRASIL